As aulas de Zumba oferecidas de forma gratuita em 2019 foi um sucesso e para 2020 o SEMAS garante que terá muitas novidades e em janeiro o mês da saúde mental terá o Aulão Branco. Como começou o nosso período de chuva e a gente teve um período de recesso grande, agora a gente está voltando às atividades. Nós não vamos estar ainda totalmente inseridos nos pontos, nos bairros, porque nós estamos no local, no momento de chuva. Então, às vezes você programa uma aula e vem a chuva. Então, nós vamos dar o nosso pontapé de volta, de recomeço dessas atividades nossas, agora no dia 20 do mês de janeiro, aqui na Praça Céu das Artes, que nós vamos ter, inclusive, um grande Aulão Branco, vamos assim falar. A gente já fez o nosso grande Aulão Rosa e agora a gente está fazendo o Aulão Branco. Por que o Aulão Branco? Porque nós estamos fazendo, além do retorno, o início do ano, então a situação do branco para trazer essa paz, para trazer essa tranquilidade, nós também estamos no mês da saúde mental. Então, inclusive, nós estamos com uma parceria com o CAPES. O CAPES também vai vir com a programação com as pessoas que estão hoje lá no CAPES, vão vir participar conosco desse momento. Então, eu acho que essas atividades físicas, elas vêm a dar a oportunidade para as mulheres, para as pessoas, interagir com o ser humano, estar em contato com outras pessoas. E eu tenho presenciado muito isso nas aulas com a Elisângela e com a Jéssica, que elas não estão dando só uma aula de educação física, elas não estão dando só exercícios físicos, aulas de Zumba, orientação de como você fazer o seu exercício. Elas estão elevando a autoestima das pessoas que estão indo lá. E o que tem me surpreendido é que cada aula aumenta o número das pessoas. Então, eu estou muito feliz com o projeto, estou muito contente com os resultados que esse projeto está apresentando. E eu tenho certeza que no dia 20, aqui na Praça Céu das Artes, às 19 horas, nós vamos ter um mar branco aqui, em comemoração ao nosso retorno de atividades e também ao mês da saúde mental. Então, é aquilo que eu falo, corpo são, mente são, e nós estamos aí para ver a nossa população cada vez melhor.